Em São Luís, o trajeto de Barreirinha a Abacabal deu o que falar. Foram 148 quilômetros de especial com direito a trechos com wait point, radar e navegação por planilha, além da visão privilegiada de alguns trechos com vista para o mar e dunas. O carro do francês Stéphane Peterhanser e o navegador Jean-Paul Cotteret fez o trecho da especial em 2 horas, 12 minutos e 25 segundos. Já os brasileiros Guilherme Spinelli e Youssef Haddad chegaram em segundo e João Franciosi e Rafael Capuani na terceira colocação. Nas motos, Dario Júlio Souza fez o melhor tempo da especial, seguido de Felipe Zanol. Eike Klaumann fatura a terceira posição na etapa. Os UTVs não estão se dando muito bem na competição. Os pilotos Robert Narras e Nullo estão fora da competição após o UTV se incendiar na etapa de ontem. Hoje, foi a vez da UTV de Carlinhos Ambrósio e Dionísio Silva Neto que pegou fogo no quilômetro 75 da especial. Para os caminhões, a segunda etapa também foi bem difícil. Amable Barrasa, César Bottas e Rafael Bettoni fecharam a especial na primeira colocação. Na segunda posição, Carlos Policarpo, Rômulo Secomandi e Davi Fonseca, seguidos de Rafael Martinez Conte, José Papacena Neto e Leandro Oliveira. Amanhã, etapa maratona. Fique ligado! E aí Fique ligado!